Rapaziada, larguei a produção de beat e abriu o mercado. Tá, dia 1, tenho 50 reais na conta, vamos comprar já os bagulho aqui. Nossa, 35 reais o cereal, já chegou aqui ó, ó empilhadinho, ó aí a coisa linda. É isso rapaziada, sabe, cansei, cansei, cansei de fazer música, de fazer trap, fazer funk, agora eu trabalho no mercado. Tem que colocar preço nos bagulho, né, antes de abrir. O pão ele vai custar 5 reais, farinha vai custar 5 reais também, e o macarrão 5 reais também, é tudo 5 reais aqui no meu mercado. Tá, vamos abrir, dia 1, primeiro cliente já? Ô louco, tá caro? Ah, mas vai levar mesmo assim, né, 15 reais de troco, 10, 5. Meu Deus, tô vendendo já, tô vendendo. Oxe, você acabou de vir aqui, você já vai vir de novo parceiro, que isso? Vai reclamar que tá caro toda vez? Ai, dessa vez não levou. Tá, 5 reais também não dá, né, vamos abaixar pra 4. Tá, tá 4 reais, 4 reais, tá tudo aqui, amigo. 4 reais, leva tudo. Ô, mas que que é isso? Cadê meu lucro? Meu lucro fica onde, parceiro? Caralho, 4 reais tá caro? Ninguém vai levar meus bagulho? Mano, 3,50. Chorando, tá chorando. Tá, isso, é assim que eu gosto, cliente bonito. Nossa, parece o Greg, do Todo Mundo Odeia o Cris, que inclusive ficou famoso no Brasil, né. 7 em 50, beleza. Ó, já vamos recuperar os 50 contos já. Tamo no caminho do sucesso. Certinho, senhor. 52, recuperei o lucro. Já vou investir mais, porque aqui é assim, aqui eu não consigo... Ixi, eu ganho e já quero gastar. Vamos comprar cereal, que ficou faltando. O óleo e açúcar. Ixi, mas não vai dar. Putz, o cereal é caro, né. Não vou pegar o cereal então. O açúcar vai ser 5 reais. Quero tudo a 5 reais. Isso aqui é o que mesmo? O óleo. O óleo eu vou colocar do lado do macarrão, né. Vou só fazer o macarrão aioi. E o óleo ele vai ser 5 reais também. Eu não sei, pra mim tudo é 5 reais. Tá ótimo. E é isso, né. Tá porra, esse maluco aqui é o... Nossa. Parece aquele ator lá, o... Mano, quem que é esse cara? Mano, eu conheço esse cara. Pera aí, mano. Mano, eu não sei quem é esse cara. Se eu lembrar eu coloco aí no vídeo. Ó, já voltei pros 50 reais, ou seja... Só tenho lucro na vida. Eu tenho que atender 25 clientes hoje. É a minha meta? Tenho que bater meta hoje? É isso? O que eu acho legal nesse jogo, mano, é que a gente pode simplesmente sair, ó. Ó, tô indo embora. E tipo, o mapa ele não tem limite, ó. Ó, indo embora. Ó, cansei. Vou passear no parque aqui, ó. Ô, cara... Ó, te vi lá no meu mercado, hein, amigo. Eu te conheço. Eu vou descobrir quem é você. Yusuf Amir, in the house! Pô, deixa eu voltar lá pro mercado, né. Tem que fazer a gestão. Ó lá, ó. O cara passando de Ferrari, ó. Um dia eu vou ter isso aí, ó. Eita. Opa, tudo bom? Fui dar um passe... Um... Tranquilo? Ô! O mercadinho tá pocando, hein. 7 e meia da noite. Que hora que eu acabe o meu expediente? Ô, eu quero ir pra casa, mano. Olha aqui a Ferrari. Um dia eu vou ter uma dessa. Ô, ô, ô. Pro meu vídeo aqui, ó. Como é que você conseguiu... Comprar uma dessa aí? Você trabalha com o quê? Tá certo. É desumilde mesmo, né? Mas um dia eu vou chegar aí onde você tá. Ah! Opa. Fui atropelado aqui. Deixa eu voltar lá pro meu mercado que os clientes tão pocando aqui. O mercado tá fazendo sucesso no primeiro dia. Ô, o macarrão tá vendendo igual a água também, né, rapaziada? 100 reais. Bati minha meta. Vou finalizar o dia. 18 clientes satisfeitos no dia. Tive aí um lucro de 55 reais. Comecei com 50... Show de bola. Despesas diárias. Você receberá contas diárias a partir de hoje. Ah, a minha mãe falou isso pra mim quando eu completei 18 anos também. Tá, antes de começar o dia, eu quero comprar as coisas que faltam. Ó, vou comprar um macarrão que tá acabando. Eu vou comprar tudo, na verdade, né? Só óleo e açúcar que não precisa. Bom, eu tô com dinheiro. Eu vou investir mesmo. Porque dinheiro foi feito pra gastar. Então, manda um cereal. Manda um macarrão. Manda um pão e manda uma farinha. 62 reais. Pode vir. Antes de abrir, eu vou precificar o cereal, né? Que ele não tem preço. Eu tenho medo de alguém comprar. E falar que tava sem preço na prateleira. Aí eu falar que não pode. Aí ela ligar pro Dr. Fran. Aí o Dr. Fran vem comer meu rabo. Tá, o cereal, eu vou pôr ele a 6 reais. Porque eu acho que vai dar um lucro de 3 reais. Caralho. O cereal vai dar boa. Ah, minhas contas. Cadê? Esqueci que eu tenho que pagar a conta. Ah, tá tudo em dia. Graças a Deus. Não tô com nome sujo no Serasa. Não vai ter cliente hoje, não? Cadê o pessoal que falou que ia vir? Ah, bom mesmo. Achei que você ia passar reto. Você já ia tomar uma na orelha. Vai levar um óleo. Cheio de coisa. Aí você vai levar um óleo. Tá, 15 reais. Tamo junto. Um abraço, um beijo. Manda um beijo pra sua mãe. Aí ele vai levar o cereal. Nossa, ele vai levar logo 2 cereais. Eu coloquei um preço abusivo caro. Ele vai levar. É... 88 reais de troco. Meu Deus, eu dei dinheiro a mais. Vai levar 2... Nossa, eu vou ficar rico. Vou ficar rico com o cereal. Eu vou comprar mais cereal. Nossa, não tô nem aí. Vou investir tudo que eu tenho em cereal. Vou comprar duas caixas de cereal. Tô nem aí. Nossa, gastei todo o meu dinheiro. Senhor, pelo amor de Deus. Compra cereal, tá? Porque eu investi tudo que eu tinha em cereal. Nossa, a senhora gosta de farinha, né? Vai, vai. De olho, hein? O que você vai fazer com essa farinha aí? Mano, eu vou encher as prateleiras de cereal. E vocês levem, tá? Vocês tratem de comprar o cereal. Calma aí, já atendo. Eu preciso de um repositor. Não tá dando mais, não. 50 centavos. Isso, moça. Leva o cereal. Podia levar 2, né? Tamo com promoção aqui, ó. Cereal. Pague 1. Leve vários. Eu acho que dá pra eu mover essas prateleiras de lugar, né? Calma aí. Deixa eu dar uma encostada mais aqui. Pra ficar um negócio mais bonito, mais organizado, mais legal. Acho que eu vou mudar esse caixa de lugar também. Colocar o PC aqui atrás. E vou puxar esse caixa um pouquinho mais pra cá. Não dá? Pronto. Porque aí, ó. É só eu virar aqui, ó. Enquanto quando não tiver cliente, eu fico jogando LOL aqui. Mentira, não jogo LOL, tá? Pelo amor de Deus. 10... Quase que te dou 10 reais a mais, senhora. Tá, porra. Tá com dinheiro, hein, senhora? 19 reais. Nossa, você levou tudo isso e deu só 19 reais? Tá acabando o macarrão. Será que vai ter cliente mais ainda hoje? Que hora que eu acabo o meu expediente? Sete horas já, hein? Já dá pra ir pra casa já. Eu tenho cheio de louça pra lavar lá em casa. Minha mulher me bate. Se eu não lavar a louça, eu tenho que lavar a roupa. Se não apanha da minha mulher. Isso é um desabafo. Tá, vamos colocar aqui 13 reais. Aê, levou dois cereais. Mano, o cereal tá fazendo sucesso. É isso que eu falo, mano. Você vai abrir um mercado hoje em dia, você tem que investir em cereal. Eu acho que até tem como mudar o nome, não tem? Supermarket. Que nome bosta, hein, de mercado? Podia colocar cereal do Cider, né? Cider cereal. Killer. Vai levar o último macarrão, né? Tá certo, tem que levar mesmo. Esse aí tá vencido, tá? Mas eu não vou falar nada pra você, não. Você não encontrou o macarrão? Você acabou de comprar o macarrão? 13,50. Mano, eu tô milionário. 200 reais. 9 horas da noite eu paro de trabalhar. Que isso, trabalho escravo? Caralho, lucro de 113 reais em um dia. Daí você pega 30 dias. Não, 30 dias também não, né? Eu não vou trabalhar de sábado e domingo. Eu coloco uns 20 dias aí. Uns 20 dias, a gente faz o quê? Uns 2, 3 pau por mês? Olha, as coisas aumentaram de preço. O cereal ficou mais caro e a farinha também. Nossa, é isso que eu gosto. É disso que eu gosto. Deixa tudo caro. Nossa, mas o meu já tava caro. A farinha aumentou bastante. Tá 4,50. A concorrência tá fazendo 4,50. Eu vou fazer 4,80. Ah, site, você vai fazer mais caro que a concorrência? A Coca-Cola nunca reclamou do dólar e vender mais barato. Já ouviu essa frase na sua vida? Vamos fazer o seguinte, ó. Pão, farinha, óleo e açúcar dá 50 reais. Macarrão. Macarrão duas vezes. E eu vou comprar duas farinhas também. E dois óleos. Tá, 92 reais de compra. Mas calma que esse dinheiro vai voltar. Eita! Não, vai cair. Vai cair meu bagulho. Tá, vamos colocar aqui o macarrão. Eu acho que dá pra fazer duas prateleiras de bagulho, né? Tipo assim, ó. O óleo é aqui. Eu vou fazer o óleo embaixo. Vou pegar esse óleo aqui e colocar aqui embaixo. Tá ligado? Aí tipo assim, a linha inteira vai ser só de cada produto. Que eu acho que fica mais interessante aí pro consumidor. Olha o cara da Ferrari desumilde aí, ó. Pô, o tamanho da fila já. Isso, leva o cereal que ficou mais caro hoje. É bom que eu lucro em dinheiro bom. Eu já voltei pros 100 reais. Que isso? 44. Você não tem vergonha na cara não de não vir com o dinheiro trocado? 120 reais. Meu Deus, eu tô milionário. Tô com 120 reais na conta. As prateleiras tão cheias. As contas tão pagas. Nossa, eu vou comprar um freezer. Você, senhor. Tá precisando de um emprego, não? Tô precisando de um repositor aqui. Ah, você trabalha já? Ah, você é ator? Ah, tá, você é o Vin Diesel. Obrigado. Opa, se é o sósia? Aqui deu 46,50. Eu odeio cliente que não vem com dinheiro trocado. Eu odeio. Pra mim, eles não têm família. Antes da gente continuar, eu queria lembrar que esse vídeo aqui é patrocinado pela DistroKid. A DistroKid é uma distribuidora digital. Com ela, você consegue lançar suas músicas no Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, TikTok, Instagram. E qualquer outra plataforma digital que você quiser. O que eu mais gosto na DistroKid é que ela é extremamente fácil e rápida de se usar. Além do mais, agora que eles lançaram o seu novo aplicativo de celular. Então agora é possível você distribuir as suas músicas pelo celular, literalmente na palma da sua mão. Não tem nada mais simples e prático do que isso, não é verdade? Ah, Cider, mas tem que pagar pra usar, não tem? Sim, a DistroKid tem três planos que você paga mensalmente. E na minha opinião, valem muito mais a pena. Porque você paga um valor extremamente barato e fica com 100% dos seus lucros. Pra você ter uma noção, o plano mais barato da DistroKid custa apenas 1 dólar e 92 por mês. E se você quiser economizar ainda mais, é só você clicar no link da descrição e assinar a DistroKid usando o meu link. Assim você ainda tem mais 7% de desconto no seu primeiro ano. Então mano, não perde tempo e vem distribuir as suas músicas com a DistroKid. Será que os NPCs daqui tem uma vida? Eu vou seguir ele pra ver se ele tem uma vida. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele deve ter uma vida, ele deve ter tipo uma mulher em casa esperando ele. Ele é uma filha. Ele deve trabalhar numa empresa. Onde você vai, senhor? Onde você mora? Fala pra mim. Ah, eu tenho que comprar uma licença de produtos. É um bagulho pra eu vender mais produto, né? Isso aí. Ah, acho que eu já consigo comprar, né? Licenças. Ah, consigo. 200 reais, eu tenho. Vou comprar. Agora eu posso comprar água, queijo, café, ovos. Nossa, amanhã esse mercado aqui vai lotar de bagulho. 17,80. E se eu passar 18 reais aqui? Tá incorreto? Se eu passar 17,90. Tá incorreto? 17,90. 17,90. 17,81. Vocês são uns mão de vaca. Óleo. 5 reais. É óbvio que você não encontrou, ovos. Eu ganhei licença pra vender hoje, amiga. Você quer o quê? Eita, o maluco fez a compra do mês. E deu 36 reais. Tudo isso que você vai levar? Você tá me roubando, amigo? Posso, posso, com todo respeito. Você tá me roubando? Era pra ter dado, no mínimo, 600 reais essa compra sua aí. Não encontrou água, porque eu comprei a licença hoje. Amanhã vai ter. Pelo amor de Deus, não me irrita. Que eu fecho esse mercado também e nunca mais venho trabalhar aqui. Vou finalizar o dia. Não vou atender essa mulher, não. Ah, dá licença. Quê? Eu já tive prejuízo de 22 reais? Tudo bem, não faz falta. O macarrão ficou mais caro. Nossa, que maravilha. Tá tudo conspirando ao meu favor. E o meu macarrão, ele já tava mais caro, né? Eu preciso comprar uma geladeira. Nossa, eu não vou ter dinheiro pra geladeira. Porque precisa da geladeira pra guardar essas coisas, né? A água, o leite. 200 reais. Se eu trabalhar um pouquinho, eu consigo, hein? Eu vou... Juntar dinheiro pra comprar a geladeira. Salve, rapaziada. Hoje já é outro dia. Eu dei uma mineiradinha aqui no off. Rapaziada, eu acho que é isso. O vídeo de hoje foi completamente diferente do comum. Eu quis trazer uma coisa diferente pelo menos uma vez na vida. Um vídeo que não é relacionado à música. Pra testar como é que vai ser o vídeo. E também pra sair um pouquinho do padrão, né? Um videozinho diferente nunca faz mal, não é verdade? Mas bom, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscreve no canal se você não for inscrito. Que nos próximos vídeos a gente já vai voltar com a programação normal, fechou? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.